Graças a Deus, igreja! É uma alegria imensa estar com vocês nesse momento, trazendo a Palavra do Senhor, compartilhando um pouco da porção das Escrituras com você e a sua casa. Já peço nesse momento que você envie o link desse culto para todos os seus familiares e amigos, para que eles possam ser também alcançados pela Palavra do Senhor. A mensagem de hoje, ela tem por tema Nunca pare de lutar. Eu entendo que a luta da vida, ela muitas vezes trava a gente, impede a gente de avançar. E nós precisamos entender que ela precisa ser superada. Nós não podemos parar no meio do caminho. A mensagem de hoje aponta diretamente para que eu e você nunca desistamos de lutar pela nossa casa, pela nossa família. O texto que vai servir como base da nossa reflexão é um episódio que aconteceu com o rei Davi. Na verdade, ainda ele não era rei, de fato. Ele havia sido ungido por Samuel, mas ainda existia um outro rei no trono, que era Saul. Nesse momento, o rei Davi vivia fugido de Saul. Ele se encontra lutando pelos filisteus, servindo ao rei Aques. Em um dado momento, os príncipes do rei Aques, vendo que Davi era de Israel e poderia se virar contra eles em um momento qualquer, eles pedem que Aques o mande embora. Aques sabia da importância de Davi, que era um guerreiro, mas ele não queria ficar mal com seus príncipes. Então, ele envia Davi e seus 600 homens de volta para a sua cidade, para onde eles tinham colocado as suas famílias, que era a cidade de Isclague. Davi e seus 600 homens passam três dias viajando, triste, porque foi preterido, não foi preferido, ele foi preterido pelo rei Aques e pelos príncipes. Ele volta para casa e eles são impactados pela invasão dos amalequitas na cidade que eles tinham seus familiares. Os amalequitas destroem tudo, botam fogo em todas as casas de Davi e seus homens, levam cativo às esposas e aos filhos deles. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9, do versículo 1 em diante. Eu já preguei sobre esse texto, mas o foco da outra mensagem que eu trouxe em cima desse texto foi o próprio rei Davi e como ele se portou diante da tragédia. Nesse momento, eu vou trazer a reflexão em cima do mesmo texto e contexto, porém com foco em 200 homens que compunham seu exército pessoal de 600, que em um dado momento eles param e desistem da caminhada em defesa da sua família. Este será, então, o norte da nossa reflexão. Para início, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto que eu citei, 1 Samuel, capítulo 30, mas nós vamos extrair alguns textos, respeitando o contexto, porque o nosso foco é exatamente estes homens que não perseguiram o seu inimigo para libertar a sua família. Eu lerei o versículo 9 e o 10, e depois lerei o versículo 21 até o 25. Eu peço que você participe dessa leitura comigo e deixe o Espírito Santo falar com você. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, enxergaram a ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam. Passaram o ribeiro de Besor. Versículo 21. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se, disse destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Disse Davi. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos pelo acesso que temos à tua palavra. É um privilégio para nós, Senhor, na nossa nação, podermos com tanta liberdade meditar na tua palavra. Porém, sabemos, Senhor, que se lermos a tua palavra sem a ação do Espírito Santo, dela nada aprenderemos. Porque a tua palavra, Senhor, ela é descortinada diante de nós quando o teu Santo Espírito fala conosco. Eu peço que, nesse momento, com toda liberdade, o Senhor, através do Espírito Santo, fale ao nosso coração aonde alcançar essa mensagem. A cada coração que ela tocar, que não seja a minha voz, mas a voz do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Como eu disse, Davi e seus seiscentos homens chegam na sua casa em Ciclague e encontram tudo em ruínas. Davi, ele fica extremamente abalado. No capítulo 30, no versículo 4, quando eles estão diante daquela tragédia, o texto diz, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Depois deste derramar, dentre esses seiscentos homens, alguns se reúnem e dizem assim, é tudo culpa de Davi, vamos apedrejá-lo. E Davi se volta ao Senhor. E, ao passo que ele se volta ao Senhor, ele se fortalece em Deus. Ele manda vinho, urinho e tuminho, que eram a forma naquela época de descobrir a vontade de Deus e consulta ao Senhor. Senhor, é da Tua vontade que iremos atrás dos nossos inimigos e vamos libertar os nossos familiares? E o Senhor diz, é. Senhor, eu vou ser vitorioso? O Senhor diz, vai. E Davi pega seus seiscentos homens e seguem atrás dos amalequitas, atrás daqueles que levaram cativos dos seus familiares. Só que eles chegam num ribeiro. E quando eles chegam nesse ribeiro de Beor, e que era um ribeiro que, na realidade, ele desaguava no Mediterrâneo, eles param um pouco para se refrescar, beber água, ir para uma sombra, possivelmente, descansar, para recobrar forças e irem adiante. Eu consultei nos meus estudos, no capítulo 29, versículo 1, diz que eles saíram de Afeca. E chegam ao ribeiro de Beor, numa distância que dá cerca de 95 quilômetros. Eles tinham feito em três dias iniciais, até Ciclague, e de Ciclague até o ribeiro de Beor, possivelmente foram mais dois dias, ou totalizando cinco dias de viagem. imaginem a exaustão desses homens. E é nessa realidade de Afeca até o ribeiro de Beor, 95 quilômetros, que 200 deles param. O texto diz o seguinte, no versículo 9, partiu Davi e seus 600 que se achavam e chegaram ao ribeiro de Beor, onde os retardatários ficaram. Essa palavra, ela já revela um pouco de como foi a passada daqueles 600 homens com Davi. O fato de o autor aqui ser bem enfático de os chamar de retardatários é o fato que eles foram ficando para trás enquanto o grupo percorria. Aparentemente, parece que desses 600, 400 estavam convictos da palavra de Deus e queriam libertar a sua família. com o passar do tempo, os dias, esses retardatários, esses que se enfraqueceram mais do que os outros, eles começaram a se deixar, as suas energias começaram a se evaporar. E quando eles param todos ali no ribeiro, eles entendem que não tem mais como ir adiante. E aqui a gente começa a pensar sobre o tema que eu trouxe para essa reflexão. Nunca pare de lutar. Onde a gente começa a enxergar nesses homens a falta de comprometimento com uma missão que não era uma missão de Estado qualquer, não eram homens que estariam indo à guerra por famílias de outras pessoas, mas eram seus próprios familiares, suas esposas e seus filhos. E eles simplesmente param porque entendem que não conhecem, não conseguem mais ir adiante. É interessante que a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos, quando convocados a andar uma milha, irmos até duas. Isso está em Mateus 5, 41. Talvez trazendo para nós a necessidade de exercermos a lei do maior esforço, de irmos adiante, de superarmos as nossas próprias limitações em favor da nossa família. O primeiro ponto que eu trago nessa reflexão para vocês é quanto tem sido o nosso empenho pela nossa casa, pela nossa família. Será que os anos têm desgastado a nossa relação com esposa, com esposo, com os filhos, a ponto deles perderem a importância para nós? Será que muitas vezes nós deixamos outros passarem de nós porque simplesmente não estamos nos fortalecendo no Senhor? Eu trago à memória de novo o primeiro momento quando Davi chega lá que o texto que eu li do versículo 4 diz que eles perderam as suas forças de chorarem. Mas tem um momento que Davi para. E o texto é muito claro quando diz e Davi se fortaleceu no Senhor. Talvez você que esteja me assistindo agora nunca disse para ninguém, mas no seu coração começa a pensar em desistir. começa talvez a levar a sério a possibilidade de abandonar o relacionamento, de desistir do seu filho que muitas vezes volta a cometer os mesmos erros e talvez tenha até subido na sua mente o desejo de dizer assim eu lavo as minhas mãos para esse menino. O que Deus fala para mim e para você é que não faça isso. Não desista. Não pare. O ribeiro ele não é um lugar de estagnição mas sim de restauração. Não é um local de parar mas é um local de recobrar forças e ir adiante. Esses 200 homens eles param. Eles param e colocam nos ombros dos outros 400 a salvação da sua família. Fazendo um link, meus amados irmãos, com o que nós vivemos muitas vezes em nossos dias é a gente delega aquilo que é responsabilidade nossa e coloca nos ombros dos outros. quantos pais pensam que a vida espiritual dos seus filhos é responsabilidade da igreja, do ministério infantil, da liderança mas você não faz culto em casa, você não ministra a palavra em casa e simplesmente chega e diz assim olha, toma conta da vida espiritual dele. Esses 200 homens eles cometem o que eu acredito ser uma coisa abominável. Mas pastor, o senhor não estava lá, o senhor não sabe como eles estavam. Eu acredito que a gente nunca deve desistir. Da mesma forma que o senhor nunca desistiu de nós. Eles param e o texto no versículo 10 que eles estavam extremamente cansados para passar o ribeiro. Eles estavam usufruindo daquele lado mas quando eles viram ali e falaram não existe um obstáculo para chegar até lá eu quero dizer para você obstáculos sempre existirão. Obstáculos existem para serem vencidos para serem ultrapassados. Ah, pastor, mas o meu esposo fez isso a minha esposa fez aquilo. Ah, mas o senhor não sabe o meu filho, pastor, ele cometeu um crime ele me ofendeu eu sei imagino o quão difícil isso deva ser para você mas você não pode usar isso como um argumento para desistir da tua casa. O texto fala que dentre os 400 homens e aqui eu queria fazer uma pontuação sobre isso que o texto não fala muito sobre o caráter daqueles outros 400 que foram com Davi e resgataram debaixo do poder de Deus resgataram todos os familiares e muitos bens. Mas uma coisa eu queria pontuar o texto diz no versículo 22 o seguinte quando eles já estão voltando da vitória quando eles já estão voltando com todos os familiares libertos no versículo 22 diz então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram visto que não foram conosco não lhes daremos do despojo que salvamos que eles fiquem só com as esposas e filhos. preste atenção nisso eu não sei se você já leu esse texto eu não sei se você já meditou nesse texto o texto não fala do caráter explicitamente dos 200 a não ser pela desistência deles de passarem porque eles reconheceram pelo menos acreditaram que não tinham forças para ultrapassar o Ribeiro mas o versículo 22 diz que dentre os 400 tinham homens maus filhos de Belial assim a galera que estava andando com o Davi naquela época tinha gente que não não era muita flor que cheirasse não mas foram homens que não desistiram de suas famílias quando eu li esse texto eu me lembrei quando o senhor na parábola no mordomo infiel ele traz uma uma verdade que nos constrange os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz às vezes pessoas que nem encaminham verdadeiramente com Cristo às vezes pessoas que nem caminham com a verdade do evangelho às vezes elas tem atitudes mais honradas prudentes sábias do que quem está no caminho misericórdia irmãos isso deveria nos constranger ruborizar a gente a gente ficar com o rosto vermelho quando a gente vê uma pessoa má como diz o texto filho de Belial homem malicioso mas que foi em defesa da família eu me entristeci muito quando eu soube de um dado onde crescia um número de divórcio muito mais dentre os cristãos do que os não cristãos o texto ele vai revelar que nós precisamos ir além das nossas forças porque os outros estão indo e nós não podemos projetar neles a nossa esperança na sequência do texto no versículo 21 diz que Davi volta e se encontra com aqueles 200 chegando Davi aos 200 homens que se cansados estavam não puderam seguir e ficaram no rebeldão estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha imagina a cara desses 200 homens encontrando os seus familiares os quais eles não foram imagina o olhar de decepção que tiveram seus parentes em olhar para eles e ver você não lutou por mim uma das coisas que eu tenho aprendido no evangelho meus amados irmãos principalmente no pastorado desses 20 anos é que sim nós somos imperfeitos sim nós falhamos mas o começo da restauração é quando nós nos arrependemos quando nós confessamos os nossos pecados quando nós entendemos que o erro está em nós este é o problema nós somos muitas vezes cheios de argumentos para colocar em outras situações ou sei lá a culpa mesmo em tanta coisa era muito fácil dizer eu não posso ir além é muito fácil dizer que não tem mais força para perdoar nós nunca vamos ter forças em nós mesmos para perdoar para amar de novo para dar uma segunda chance por isso que o texto no início diz que Davi se fortaleceu no Senhor eu acho lindo quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso falando sobre a armadura do homem de Deus da mulher de Deus que nós temos que nos vestir no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios versículo 10 e 13 o apóstolo Paulo diz quanto ao mais irmãos sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder portanto tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau a grande questão é que sim vamos ter dias maus mas como nós vamos enfrentar neles sabe por que esses homens pararam porque eles viram Davi se fortalecer no Senhor mas eles não se fortaleceram o que eu quero dizer para você meu irmão é que nós eu e vocês precisamos voltar os nossos olhos à palavra e identificar o que verdadeiramente é se fortalecer no Senhor é buscar na palavra do Senhor o sentido real da nossa existência porque quando eu entendo o meu papel de pai de marido de pastor de ovelha de servo mediante as escrituras por mais por maiores lutas que venham diante de mim por maiores decepções que surjam diante de mim eu não vou me rebelar eu vou renovar-me diante do Senhor e da sua palavra o texto diz no versículo 21 que eles vão ao encontro eles sabiam que não podiam se esconder e agora também eu mudo um pouco a página da minha fala onde eu começo a enxergar neles aqui pelo menos um princípio de alguém que dá a cara a tapa que vai ao encontro que se deixa ser visto eles vão eles vão ao encontro de Davi e do povo e o que é que ele recebe e aqui meus irmãos por isso que eu digo que eu vou virar a página é porque começa a revelar a graça de Deus porque se você prestar atenção no final do versículo 21 quando Davi vem com seus 400 homens vem com as mulheres e filhos de todos eles vem com os bens ou seja eles estavam carregando muitas coisas e sobre os animais também possivelmente e esses 200 homens eles se levantam e vão de encontro sabendo que poderiam ser criticados zombados sabe mas eles não se escondem eles vão e o que é que eles encontram eles encontram a graça veja no final do versículo 21 diz Davi aproximando-se deles os saudou cordialmente Davi meus irmãos ele tipificou Cristo no antigo testamento Davi foi um homem ele foi um homem pecador nisso nós sabemos na humanidade de Davi ele não era divino só Jesus Jesus não pecou mas há em Davi muito do caráter de Deus por isso que o senhor diz achei um homem segundo meu coração porque Davi ele podia vir com muita raiva daqueles 200 homens e é isso que eu começo a mostrar para vocês nesse texto quando a gente reconhece nosso erro quando a gente se levanta quando a gente se expõe diante de Deus e diz senhor eu pequei eu fiz o que é errado eu devia ter amado mais a minha esposa eu devia ter cuidado melhor da vida espiritual do meu lado eu devia ter investido na minha família mas eu errei senhor o que é que eu faço agora estar ali diante do senhor exposto vê Davi chega para ele e os trata cordialmente parece que eu estou vendo o filho pródigo voltar ao pai sujo possivelmente com o cheiro de porco e o pai o abraça e beija claro no versículo 22 eu já citei tem aqueles homens maus e filhos de belial que logo querem justiça não vamos ver bonzinhos e vamos dar a eles as mulheres e os filhos mas eu não estou nem aí para o futuro deles é como se ele dissesse assim eles não vão ter direito a despojos meus irmãos o capítulo 30 diz no começo que eles tinham perdido tudo os bens deles todos e as casas tinham sido postas fogo agora eles iam receber suas mulheres e seus filhos mas e o futuro deles o que que eles iam plantar como eles iam negociar como aqueles 200 homens viveriam com suas famílias e aqui irmãos nós vemos o Deus bom que nós temos o Deus misericordioso o Deus gracioso que meio a luta a dor em diante de nossos erros e pecados quando ele vê em nós o início de um arrependimento quando ele vê em nós que nós somos que nós reconhecemos as nossas falhas nós encontramos com ele graça e misericórdia no versículo 22 na parte A aliás todo o versículo 22 eles determinam que não vão dar os despósitos e só as mulheres e filhos versículo 23 David diz não fareis assim irmãos meus com o que nos deu o Senhor que nos guardou e entregou as nossas mãos o bando que contra nós vinha veja David aponta para a graça de Deus pelo poder de Deus aqueles 400 homens aquele grupo que estava reivindicando a justiça David disse não foram eles que conquistaram mas também não foi vocês não foi vocês que foram lá comigo e lutaram não foi Deus e no versículo seguinte no versículo 24 David diz quem nos daria ouvidos nisso quem vos daria ouvidos nisso porque qual é a parte dos que descem a peleja tal será a parte dos que ficaram com a bagagem e aqui entra essa questão da bagagem até então não tinha falado que eles estavam guardando bagagem e David cheio do Espírito Santo e de Deus David que lá atrás no versículo 4 em diante tinha se renovado no Senhor que tinha a mente de Cristo ele então aponta para uma utilidade que houve neles o que eu quero apontar agora agora é que existiu uma graça crescente para aqueles 200 homens que reconheceram seus erros e que se expuseram David os trata bem existirão os acusadores mas David os defende o que eu quero dizer para você meu amado irmão minha amada irmã que talvez você tenha falhado na sua caminhada talvez em um dado momento da sua vida você deixou de querer ir adiante você abandonou aqueles a quem você amava isso não quer dizer que não haja mais chances para você isso não quer dizer que Deus abomina você a ponto de descartar você da vida dele não da caminhada dele não o que eu vejo nesse texto é a bondade de Deus sendo revelada através da atitude de David para com aqueles 200 homens nós temos um senhor meus amados irmãos que vela pela nossa vida que cuida de nós que tem irmãos quando há sinais de arrependimento em nós sido favorável gracioso para conosco nós temos que voltar os nossos olhos ao senhor a palavra do senhor diz em romanos capítulo 8 versículo 33 quem nos condenará é Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós Davi foi um intercessor Davi foi um homem que se colocou entre os 400 e entre os 200 Davi não estava preocupado Davi podia ter dito tá bom entregue as esposas e os filhos e eles que se virem não Davi estava preocupado com o futuro daqueles 200 homens olha meus irmãos isso é atitude de um rei isto é atitude mesmo Davi ainda não estando sentado no trono ele tinha caráter de rei caráter de líder apaziguador que pensa nas pessoas davi 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 era um pastor se ele foi pastor das ovelhas de getro seu pai e entrou em defesa delas lutando contra leão e uma ursa aqui ele o fez por aqueles 200 homens eu quero dizer para você minha irmã e minha irmão igreja do senhor ao ser confrontado por essa palavra e porque essa palavra me confrontou também nós não podemos desistir e se porventura em algum momento nós paramos e cansamos da jornada hoje é o momento de voltarmos ao senhor encontraremos nele graça o texto de romano do apóstolo Paulo vai colocar Jesus exatamente como um intercessor que está à direita do pai que cuida de nós que investe em nós sem nós merecermos eu amo a definição de graça quando diz graça é Deus dando e fazendo tudo porque não merece nada nem nunca fará por merecer e é verdade se você fosse para a questão da justiça aqueles homens 200 deveriam ficar alegres em ter suas esposas e seus filhos mas Deus deu além do que eles mereciam Deus foi bom para com eles e usou a Davi para ser esse intercessor hoje Jesus continua sendo nosso intercessor junto com o Espírito Santo hoje o senhor está aqui alcançando teu coração e dizendo para você que não adianta você desistir que esse não é o melhor caminho e se porventura você tropeçou no meio da sua jornada hoje é dia de arrependimento de voltar ao princípio de tudo a vontade original de Deus para a sua vida e para a sua casa talvez você que está me assistindo está há meses quem sabe há anos sem falar com seu filho com a sua filha porque você se decepcionou porque ele fez algo que foi como uma uma facada no seu coração algo que ofendeu você a ponto de você ter uma repulsa tão grande por ele ou por ela que você nem atende telefone nem responde mensagens do whatsapp que Deus fala para mim e para você hoje reconecte se reconecte às pessoas que são importantes e que foi Deus que colocou na sua vida talvez você foi ofendida minha irmã foi traída foi abandonada e você deixou nascer no seu coração uma raiz de amargura que não tem deixado você viver a plenitude da vontade de Deus na sua vida perdoe se você tem algo contra o teu irmão vá a ele se reconecte abençoe lute ande a segunda milha pastor eu não consigo não estou pedindo que seja na tua força fortaleça-se no senhor e na força do poder dele no seu poder não é no teu não é no meu eu não consigo eu não consigo eu não consigo pela minha própria força mas quando eu determino que preciso me reconectar que preciso sabe restaurar relacionamentos eu preciso entender que não é eu na minha própria força mas é na força do senhor e quando nós fazemos isso Deus nos abençoa nos abençoa com muito mais do que merecemos eu me lembrei de um texto de uma parábola quando eu estava meditando nessa mensagem é a parábola dos trabalhadores da vinha ela está registrada no capítulo 20 do evangelho de Mateus eu queria ler alguns versículos aqui para você entender eu também todos nós o que é o caráter de Deus o Deus bom e gracioso a quem servimos e que chamamos de pai evangelho do senhor escrito pelo evangelista discípulo Mateus capítulo 20 ele propõe uma parábola falando sobre trabalhadores que foram convocados a trabalhar numa vinha um grupo veio bem cedo três horas depois outro grupo outro grupo e no final da tarde quase aquele homem estava passando viu os caras parados lá e falou vem trabalhar na minha vinha e esse grupo no final da tarde também foi trabalhar e esse trabalhou pouquíssimas horas pouco tempo o outro que trabalhou desde manhã pegou o sol do dia todo esse no final da tarde só trabalhou pouco tempo quando chega o momento deles receberem veja o que acontece Mateus 20 a partir do versículo 10 ao chegarem os primeiros para receber do trabalho aqueles que pegaram bem cedinho foram para a roça bem cedinho eles pensaram que iam receber mais porém também estes receberam um denário cada um o senhor da vinha começou a pagar pelos que começaram no final da tarde e foi pagando até o que começou no primeiro no início do dia quando chegou no início do dia os caras pensaram eles ganharam um denário o cara tinha me prometido um denário eles ganharam um denário trabalharam pouca hora então com certeza a gente vai receber mais mas quando eles receberam igual versículo 11 tendo eles recebido murmuraram contra o dono da casa dizendo estes últimos trabalhadores apenas uma hora olha lá contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia mas o proprietário respondendo disse a um deles amigo não te faço injustiça não combinaste comigo um denário tomo que é teu e vai-te pois quero dar a este último tanto quanto a ti porventura não me alisto fazer o que quero do que é meu ou não são maus teus olhos porque eu sou bom esse esta parábola nos ensina tantas coisas qualquer dia desse eu vou ministrar só sobre ela mas dentre grandes verdades que podemos aprender aqui é a bondade de Deus fazer uma breve superficial comparação alguns homens são chamados ao pastorado no início no final da adolescência início da juventude outros podem ser chamados com 50 60 anos ao pastorado já depois de aposentados pode acontecer talvez os mais jovens digam assim a gente merece mais a vida toda servindo isso não importa para Deus importa é cumprirmos o chamado que ele nos deu no tempo que ele nos chamou quando a gente volta para o texto lá atrás havia uma justiça no clamor daqueles homens dos 400 mas a graça de Deus esteve sobre a sua própria justiça fazendo o que ele queria quando Davi intercede por aqueles homens dos 200 Davi está ali exemplificando o que a gente ia aprender exatamente na pessoa de Jesus aquele que morreu e ressuscitou por nós eu convido você nesse momento a orar comigo a orar pela tua casa a orar pela tua família pelos teus filhos irmãos primos mas antes de orar por eles eu quero que você ore por si próprio por você pelo seu coração eu farei oração por mim pelos momentos que houveram na minha vida que eu pensei em parar pelos momentos que eu simplesmente pensei em desistir diante das lutas diante da fragilidade das minhas forças eu convido você nesse momento a fazer uma análise do seu coração e se porventura você encontrar algo que você entende que foi uma falha para com o senhor que você não deveria ter agido daquela forma eu convido você a se colocar como aqueles duzentos homens se levantar diante daquele exército e deixar vir as acusações dos outros eles não se defenderam quem defendeu eles foi Davi eu convido você nesse momento abrir o seu coração diante do senhor o diabo vai apontar o dedo para você o inimigo ele vai dizer que você fez uma coisa horrível que não tem mais jeito para você que você é uma vergonha mas você não vai se preocupar com as acusações você vai olhar para a cruz você vai olhar para o que Jesus conquistou para você que foi o perdão dos teus pecados que foi a restauração da tua vida e depois de orar por si próprio abrindo o coração diante do senhor peça a Deus o caminho da restauração peça ao senhor para que ele volte você a renovar dos laços com todos aqueles que porventura tenham se partido e aqui eu acrescento não só o núcleo familiar da sua esposa ou filhos mas os amigos dos líderes de toda a sua casa peça ao senhor que ele seja a ponte para que você tenha paz com todos a bíblia disse no que depender de vós seguir a paz com todos é essa paz que eu convido você a começar renovando essa paz com o senhor no teu coração com todos os teus sejam familiares sejam amigos feche seus olhos vamos orar ao senhor pai graças te damos por jesus nós não conseguimos viver a tua palavra por nós mesmos não há em nós senhor reconhecemos isso força para dar para caminhar a segunda milha não há força em nós para dar segunda chance não há força em nós para perdoar não há força em nós para nos manter no centro da tua vontade quando nós olhamos para nós mesmos senhor nós reconhecemos isso mas nesse momento pai nós voltamos a força do senhor a força do teu poder nós pedimos senhor que o dúnamis do senhor venha sobre nós e mova o nosso coração que o senhor nos impulsione a viver de acordo com a tua palavra perdoa pai as nossas falhas perdoa por todas as vezes que erramos o alvo que pecamos as vezes que ofendemos o senhor as vezes senhor que falhamos com a nossa própria casa te pedimos perdão e pedimos também senhor que o senhor promova que o senhor seja a ponte da restauração de todos os relacionamentos que orbitam a nossa vida seja da nossa família nuclear mas também de toda a nossa parentela seja com os nossos amigos irmãos com todos aqueles que por algum motivo nós na nossa fraqueza pessoal permitimos ser abalados os relacionamentos possam ser restaurados no sangue de Cristo nesse momento que o senhor nos ajude e que o senhor nos leve senhor a viver uma vida de acordo com a tua palavra que o senhor abençoe os nossos relacionamentos e faça com que nós nos levantemos e lutemos e nunca mais nos prostremos diante de ribeiro nenhum nos ajuda a viver a tua palavra em nome de Jesus amém